Neste passo 3, chega o momento de aprendermos como é a movimentação das peças. Nós vimos que há, então, seis peças. Ião, cavalo, pisco, torre, dama e rei. Mas cada peça dessa tem um movimento próprio. E neste passo agora é exatamente isso que nós vamos fazer. Descobrir para onde anda cada peça dessa. Vamos lá, então. Começaremos com o rei, porque o rei é a peça mais importante do jogo. A partida começa com ele e tem que terminar com ele. A gente não pode trocar o rei, perder o rei. É impossível jogar uma partida de xadrez sem a figura do rei, das brancas e das pretas. O rei, como peça mais importante do jogo, ele pode ir para todos os lados que ele quiser. Nas casas claras, nas casas escuras. Nesta posição que ele está aqui, ele teria todos esses movimentos. Qualquer destas casas aqui, então, seriam casas possíveis para esse rei. Como ilustração, eu vou colocar o rei em um canto do tabuleiro. E nós teríamos, então, três casas onde ele poderia ir. E aí seria eu que escolheria qual casa eu quero ir quando vou jogar. Então, é uma possibilidade de movimento. Eu tenho três possibilidades. Eu, quando estou jogando, escolho qual casa eu quero. Vou colocar uma outra posição para vocês entenderem. Olha só. Aqui, como está no meio de uma das bordas, nós temos mais casas. O rei teria cinco possibilidades de movimento. Nós já chegamos a olhar aqui, né? Que dá oito casas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, o rei, no canto do tabuleiro, não tem tanta atividade. No meio de uma das bordas, já tem mais atividade. E no meio do tabuleiro, no centro, aonde ele fica com mais atividade. Lembrando que isso é para posições mais de final, né? No início da partida, nós vamos ver depois que existe uma jogada chamada Roque. Que é para proteger esse rei. Não é interessante que a gente fique andando por esse rei. Porque o objetivo, já desse, nós vamos ver no quinto passo, é aplicar o checkmate. Então, se eu simplesmente deixo esse rei aí andando pelo tabuleiro, a chance do meu adversário me dar mate é maior. Então, este rei anda de uma casa para qualquer direção. Para frente, para trás, para o lado. Casas claras e casas escuras. Uma casa apenas. Vamos para a segunda peça. E essa peça é muito fácil. Porque é a dama do jogo de damas. Sabe quando a gente chega com a pecinha lá do outro lado e transforma em dama? Bom, poderia andar então por todas as diagonais, né? No caso aqui, nós mostramos uma diagonal branca. E damas a gente joga nas casas pretas. Então, é só para ficar de modelo. Então, poderia ser essa diagonal, cruzando com essa diagonal. Nós, então, falamos que o bispo anda em forma de X. É sempre bom a gente lembrar de um símbolo. Então, nós vamos lembrar que o bispo é em forma de um X. Nós vamos depois ver a torre em forma de uma cruz. O cavalo, ele anda em forma de um L. Então, sempre tentar vincular a ação da peça com o símbolo. Isso fica mais fácil para a gente gravar o movimento. Se eu for colocar, por exemplo, um bispo nesta casa aqui, em um dos campos. Então, eu teria esta casa, esta, 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 esta e esta. Então, sete casas esse bispo poderia ir. Aí, eu escolho que casa eu quero ir. Ok? Então, aqui não deu a perninha, não deu um X inteiro. Somente uma perninha de um X. Se eu pego um bispo branco, por exemplo, e coloco aqui, atacando um monte de casas. Então, todas estas casas eu poderia ir com o bispo. E qual delas? Bom, eu escolho qual seria mais interessante. Então, o bispo pode ir para frente, ele pode voltar. Mas sempre respeitando as diagonais. Então, nós vamos ter um bispo começando aqui nas casas claras e vamos ter um bispo começando nas casas escuras. Então, tem sempre que respeitar casa clara e casa escura. Então, casa clara e casa escura. Ok? Nossa terceira peça vai ser a torre. Também usando a questão do símbolo, teremos agora uma cruz. Se o bispo anda em forma de X, a torre anda em forma de cruz. Se eu colocar uma torre, por exemplo, aqui, em todos os cantos, ela teria esta perninha e esta perninha. Então, um total, então, de sete casas podendo andar em uma direção e mais sete em outra direção, totalizando quatorze casas. Quando eu coloco esta torre aqui no centro, é a mesma coisa. Sete e mais sete. Então, a torre é uma peça que não tem diferença eu colocá-la no centro ou nos cantos ou nas bordas, porque ela vai sempre andar quatorze casas. O importante é ela ter colunas e fileiras para andar, que aquilo esteja livre. Vou dar um exemplo para vocês. Esta torre não está bem aqui, porque ela não está tendo atividade. O peão próprio impediu ela de andar, porque ela não pula. Então, ela está tendo ação só aqui. Se eu pego esta torre e coloco aqui, agora ela está bem. Então, é importante para a torre ter espaço, ter colunas e fileiras para andar. Então, vertical e horizontal. Lembrando que ela não anda vertical e horizontal ao mesmo tempo. Ela vai andar aqui, né? Ela vai fazer, digamos, um lance. Deixa eu colocar de novo. Essa seria a vez das pretas. Ela vai fazer um lance. O adversário vai jogar. Aí, ela vai em outra direção. Então, é vertical e horizontal. Mas, em cada lance que eu vou fazer. Então, eu posso andar em uma vertical e o adversário joga. Agora, eu posso usar uma horizontal. Não é de uma vez, né? Eu andando assim e depois assim. Eu faço isso em dois lances. A nossa quarta peça é muito simples. Porque ela é soma de duas outras. Ela é uma torre e um bispo. Ou seja, a dama do jogo de xadrez anda em forma de X com o bispo. E em forma de cruz com uma torre. Por isso, é a peça mais poderosa. Ela anda nas casas claras e nas casas escuras. Sempre respeitando o vertical, horizontal e diagonal. Então, nesta casa que ela está aqui, no centro. Ela tem uma radiação de 27 quadros. Ela pode atacar 27 casinhas. Qualquer uma dessas 27 casinhas, ela poderia ir. Por exemplo, eu posso vir aqui. Nessa mesma casa, né? Posso vir aqui. Posso vir aqui. Então, ela na vertical, horizontal e diagonal. Quantas casas a gente quiser. Como exemplo, vamos colocar uma dama em A8. Então, ela teria como se fosse uma torre 7 para cá. Na horizontal. 7 na vertical. E 7 na diagonal. Totalizando 21 casas. Por exemplo, se eu coloco um rei aqui. Vai atacar só 3. Olha como a dama é mais forte em termos de ação. Só que a dama eu posso trocar a dama. Pode haver partidas sem as damas. Das peças claras e das peças escuras. Mas sem rei não pode. Olha só. Quando eu coloco um bispo. Vai atacar 7 casas só. Mas a dama atacou 21. Quando eu coloco uma torre, 14 casas. Mas a dama, 21. Por isso que a dama é a mais forte. A mais poderosa. Porque o raio de ação dela é maior. E chegamos à quinta peça. Que é o cavalo. O cavalo, a gente tem o movimento de L. Então, é duas em uma direção. Vira uma. Também pode ser uma e duas. Uma e duas. Daria, então, um L de novo. Então, é um L de quatro casas. Para formar o L. Mas o movimento mesmo é uma e vira duas. A casa que está no ponto. Vamos começar lá. Com o cavalinho. Por exemplo, aqui. Então, ele vai andar nesta ou nesta? Duas casas. Um cavalinho aqui. Uma, duas, opa. Três casas. Quando ele saiu do canto, ele atacou mais. Um cavalinho aqui. Uma, duas, três, quatro casas. Está vendo como fica mais forte o cavalo? Quando ele sai do canto, já está passando pela borda. E está tentando caminhar para o centro. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Veja como ficou bem mais forte. Aqui são as casas que ele poderia ir. Eu escolho qual casa que ele guarda. Ou quando eu estou de brancas aqui, querendo fazer o lance com a peça. Eu escolho qual destas casas selecionadas eu quero ir. E o cavalo, numa casa central, ele fica muito forte. Ele ataca quatro de um lado. E quatro do outro. Dá um total de oito casas. Então, o cavalo fica extremamente forte quando está em casas no centro. O cavalo de verdade, ele pula. Então, o cavalo do xadrez tem que pular também. Então, o cavalo é a única peça que tem um dom de saltar sobre as outras. Olha só. Eu posso pular essas duas e vir com o cavalo aqui. Da mesma forma, se eu considerar que ele passaria por aqui, também posso ir na mesma casa. Importante, então, que a casa que ele vai, esteja vaga. Quando a gente estudar a captura, que é o próximo passo, o quarto passo, nós vamos ver que existe também a possibilidade de tomada. Na casa final dele, se tiver uma peça, também posso ir tomada. Então, para o momento do cavalo, ele pode saltar sobre as peças. É importante que a casa que ele vai esteja vaga. Ou então, como a peça adversária. Porque a gente pode fazer a tomada. E o cavalo faz um L em todas as direções. Então, aqui é um L normal, né? Mas eu posso ter um L. Quer dizer, inicialmente era um L espelhado. Eu posso ter um L normal, como esse. De repente, eu posso pensar num L deitado. Uma, duas, virou uma. Então, é duas virar uma, uma vira duas. Posso ter um L também, ó. Deitado, virado, para baixo. Posso ter um L para cima. Importante é fazer um L. E, eu não sei se vocês já se deram conta disso, o cavalo sai de uma casa branca para uma casa preta. Ou seja, da casa clara para a casa escura. Pode ir E4 para F6. Sai de uma clara para a escura. Quando ele vai jogar de novo agora. Deixa eu colocar esse cavalo para jogar de novo. Por exemplo, o cavalo veio aqui, né? Aí, eu vou jogar com o cavalo de novo. Então, da casa escura e passa para a clara. Se ele for jogar de novo, ele vai passar para a escura. E vai passar para a casa clara. Vamos imaginar, então, é claro que no xadrez jogam as brancas, jogam as pretas. É sempre alternado. Um faz o lance, outro faz o lance seguinte. Mas, vamos supor que o branco tenha a possibilidade, aqui, o cavalinho, de jogar quatro vezes o mesmo cavalo para chegar em uma destas casas aqui no final. Então, como que eu vou fazer isso? Uma, duas, três, quatro. Ok? Então, uma, duas, três, quatro casas. Vamos imaginar que eu queira colocar esse cavalo aqui. Eu vou gastar seis. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E, por último, nós temos o peão. O peão, na casa inicial, ele é uma exceção. Nós vamos ver já já. Mas, por regra geral, ele anda de uma em uma, sempre para frente. É a única peça do xadrez que não pode voltar. Com qualquer peãozinho aqui, ele anda sempre para frente. Uma casa. Mas, na casa inicial, que é a exceção que eu lhe ia falar. Ele pode andar uma, que é o normal dele, ou duas, se a gente quiser. Por exemplo, nós vimos que o centro é importante, o domínio dele. Então, eu vou jogar e4, vou dar dois passos. Por quê? Porque eu já consigo estar dentro de uma casa do centro e atacar outra. Então, na abertura, a gente joga um ou dois peões para dominar o centro, dando dois passos para conquistar mais território, mais espaço nessas casas centrais. Então, em termos de movimento, nós temos seis peças, e as seis peças andam dessa forma que nós observamos agora. O próximo passo vai ser captura. E o quinto e último passo das regras básicas, para saber jogar xadrez, nós finalizamos com o checkmate. E mostrando também o check. E aí Tchau.